Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E gente, hoje para a gente comemorar, muito obrigado a todos aí pelos 4 mil inscritos, né? Já são mais de 4 mil inscritos aí. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu e está participando do nosso canal. Nossa família só aumenta, graças a Deus. Então, para a gente comemorar hoje, eu vou fazer um franguinho ao curry e muito especial, tá bom? Então, sem mais delongas, eu só queria agradecer a todo mundo e continue se inscrevendo. Deixe seu joinha aí para fortalecer o canal, tá bom? E compartilha aí, divulga esse vídeo para todo mundo. Divulga o canal aí para estar me ajudando, tá certo? Então, para a gente dar início já, sem mais muita delonga aqui, muita conversa. A gente vai ligar o fogo. Eu vou colocar aqui um fio de azeite. Um fio, não. Vamos colocar aqui uma quantidade decente que a gente vai refogar alguns verduras aí, tá certo? Então, vamos aguardar esquentar aí. A gente esquentou o azeite, pessoal. A gente vai colocar uma quantidade de alho razoável aí, tá bom? Uns 5 dentinhos de alho. Vou colocar um pouco o foro. Aqui eu já vou colocar um talinho de alecrim, ó. Um talinho de alecrim. Vou colocar cebola e alho poró, certo? Vamos colocar aqui. Vamos refogar, tá bom? Vamos dar uma refogada aqui, ó. E vamos deixar refogar um pouquinho. Pessoal, refogamos aqui. A gente vai colocar o nosso frango, tá? Eu estou usando o corte aqui de frango a passarinho, mas você pode usar o corte de sua preferência, tá bom? Então, eu vou colocar aqui e vou dar uma misturada. Bem, pessoal, eu tive que trocar de panela porque a outra panela ficou pequena. Mas agora vai dar certo. Eu deixei refogar um pouquinho aqui o frango, ó. E agora a gente vai colocar os nossos temperos, tá certo? Pronto, gente. Agora a gente vai colocar o nosso tempero, ó. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa, certo? Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, assim. Um pouquinho mais. Isso aqui fica tudo a gosto, tá, pessoal? Se você quiser colocar, você coloca, senão não precisa. Aqui é com o minho ou tempero baiano. Vou colocar um pouco. Eu vou colocar um pouco de páprica, tá bom? Um pouquinho de páprica. E vou colocar aqui o nosso curry, tá certo? Vamos colocar aqui o curry. Vou colocar mais um pouquinho. E pronto. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal também já. Vou colocar aqui um pouquinho de sal. Assim. E agora eu vou misturar aqui, tá bom? Vou misturar assim, ó. Eu vou misturar aqui e já vem, pessoal. Aí já deu aquela misturada. Eu vou colocar aqui mais ou menos um litro, entre meio de água, tá? Vou pegar aqui. Eu vou colocar agora a nossa água. Não vou colocar a mão, tá, gente? Só até cobrir ali o nosso frango. Pronto. Só isso aí é o suficiente. Eu vou dar mais um mexidinho aqui, mais um misturado, ó. Agora a gente vai deixar ferver, tá certo? Vamos esperar ferver aí e eu já volto com vocês. Olha aí, pessoal. Começou a levantar a fervura. Agora eu vou acrescentar aqui, ó. Uma batata, uma cenoura e tomate, tá bom? Um tomate grande. Eu vou acrescentar aqui. E vamos misturar agora. Vou mexer aqui um pouco. De leve mesmo, só pra cá. E agora a gente vai colocar a parte final, que vai ser uma caixinha de creme de leite. A gente vai colocar aqui, ó. Uma caixinha de creme de leite. Eu vou colocar meia garrafa de leite de coco, ó. Meia garrafa de leite de coco. Mais ou menos aí, uns 250 ml. Eu vou misturar aqui um pouco, tá certo? Vou misturar aqui e eu já volto. E aí, pessoal? Tá vendo a cor que ficou, ó? Aqui já é o frango alcoói normal, certo? Isso, receita minha, tá bom? Só que como eu sou baiano, eu vou colocar aqui mais ou menos umas duas. Ou uma colher e meia de sopa de dendê. Pra dar uma incrementada aqui, tá certo? Agora eu vou misturar. Assim, ó. Porque o dendê tem um gosto um pouco adocicado. Mas não tira muito o gosto do curry, tá bom? Então você pode colocar sem medo. E aqui agora, depois que eu coloquei o dendê, eu vou tampar e vou esperar cozinhar. Até o frango ficar pronto, tá certo? Por mais ou menos aí, uns 25 a 30 minutinhos. Se a água for baixando, é só você ir completando, tá certo? Então eu volto assim que estiver pronto, eu volto com vocês. Pessoal, vamos ver como é que tá. Olha que maravilha, gente. Vou experimentar pra ver como é que tá, se já tá bom. Pra gente poder enregar o fogo, tá certo? Olha a cor desse caldo, tá vendo? Ele chega a dar água na boca. Espero que vocês tenham gostado. Agora aqui por cima, ó, a gente coloca um pouquinho de cheiro verde, coentro. Assim. Isso deve ser uma delícia. Vou experimentar. Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu experimentei. Tá maravilhoso, uma delícia. Certo? Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Fácil, vocês não vão se arrepender. Uma receitinha top aí, especial, tá bom? Se inscrevam no canal, não deixem de se inscrever. Por favor, se inscrevam aí pra estar ajudando. Deixem seu joinha, tá bom? Pra ajudar a gente. E compartilhem esse vídeo e divulguem o canal aí, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Jesus abençoe vocês. Se cuidem aí, tá bom?